Só para responder à delegação da Bolívia, que nós tivemos primeiro um problema na Bolívia com relação às eleições. Passado esse problema, nós tivemos um problema com a pandemia. Agora eu me proponho, como vice-presidente da delegação do Brasil, a conversar com o governo brasileiro para que a gente possa agilizar o processo de integração total da Bolívia junto ao Mercosul. Muito obrigado, presidente.